No vídeo de hoje, eu vou dar 5 dicas para você presentear um guitarrista ou uma guitarrista no Natal. Eu também. Posso? Bem-vindos de volta ao vlog do Pé das Efeitos, para uma edição especial natalina, com uma convidada especial. Temos guia? Jingle Bell, Jingle Bell. Como é que está rolando a música natal? No vídeo de hoje, nós vamos dar 5 dicas para as pessoas presentearem guitarristas do Natal. Pedais? Não, só pedais. Coisas legais. O que guitarristas gostam, que as pessoas às vezes não sabem, não sabem como presentear, e nós vamos dar 5 dicas. É? É. Preparada? Não. Não? Você está aqui pra quê, então? Pra participar. Vamos na primeira dica. Primeira dica que temos para dar são... Correias. Ai, adoro correias. Correias. Correias coloridas. Correias com uma pegada vintage da Rocker Straps. Isso. RCKR. RCKR. Straps. O link vai estar na descrição. E aí, o legal das correias da Rocker Straps é que eles têm diversos modelos. São lindas. Comentário técnico. Combina com as guitarras, inclusive. Eu adoro quando ele combina a correia com a guitarra. Essa aqui, por exemplo, combina com a douradinha, com a laranjinha, essa com a azulzinha. Inclusive, eu tenho mais correias do que a guitarra, mas mais guitarras, então combina mais. Não, não, não. Já é suficiente. Dá para várias correias combinarem com a mesma guitarra. Então você tem uma variedade bem legal de opções, nessa pegada mais vintage. Você está vendo em destaque as correias, mas são muitas opções e trabalho super bem feito, com a alça de couro, são muito legais as correias da Rocker Straps. O que é isso? Combinou. É a guitarra aqui. Então, primeira dica, correias da Rocker Straps. Vários modelos. Vai lá. Segunda dica para apresentear o guitarras de Natal. Cabos para pedais. Todo guitarra aqui que você presta tem um bom pedal board, com vários pedais. E cabos para pedais são muito úteis. Muito úteis. Úteis. Muito úteis. E a nossa dica de hoje é... Mojo Paf da Tecnefort. Ô, meu dito. E outras coisas? Não. Só isso aqui. Só isso aqui. Só? O que é legal nos cabos da Mojo Paf é que você pode customizar os cabos pedal board. Isso aqui sai, né? Não sai. Isso aqui importa. Está parafusado. Você corta do tamanho que você precisar. E você parafusa o plug no cabo. E você tem diversos tamanhos de cabos. Você tem um cabo grande ou pequeno para adequar ao seu pedal board. Os cabos são excelentes. Tem uma capacitância ótima para fazer com que você perca o sinal dos seus pedais, da sua cadeia de sinal. Clugs de ótima qualidade, importados de EH. Cara, produtados da Tecnefort. Eu uso e recomendo muito, velho. Esse aqui, inclusive, ele estende separadinho, né? Sim. Você tem um kit com um bolo de cabo. Você corta o cabo no mesmo que você quiser. E você pode também ir desfazendo e fazendo. Tem muito cabo para você ir testando. E na medida que você for mudando o seu pedal board, você pode alterar o tamanho dos cabos. Bem legal. Mas, o Majopeth da Tecnefort, nossa segunda dica. Gostei. Nossa terceira dica é um pedal. Kit é um pedal, né? E é um pedal da Joyo. Posso mexer? Pode mexer à vontade. É o Vision. O Vision é um pedal com 18 efeitos. Isso tudo. Por isso tem tanto botão. Exatamente. Num tamanho super compacto. Dois canais diferentes. Tap tempo. Assim, é um pedal divertidíssimo. Para quem precisa de um pedal de modulação. Por várias opções. Ou usa muitas modulações. Mas não quer gastar muito. Ou não tem muito espaço para o pedal board. O Vision é uma opção muito legal. E um pedal com preço bem considerável. Para a quantidade de efeitos e recursos que ele oferece. Tem tap tempo nos dois canais. Pode ser usado no estéreo. Vês outros tipos de efeito. É muito legal. Pode parar de apertar? Algum comentário sobre o Vision? Muito lindo ele. Douradinho. Legal. Um bocado de botão. Para as minhas cheias. Nossa terceira dica? Foi. Vision. Da Joyo. Nossa quarta dica de hoje. É a que eu mais gosto. Eu vou roubar, hein? Por exemplo. São paletas de madeira. Mas o que é isso? Kit de paletas de madeira com porta paletas da Jacarandaz. Eu gosto mais de porta paletas. Então você, namorada, ele está recente. Pode roubar o porta paletas dele e deixe ele gostar. Então a Jacarandaz para o Natal vai ter três tipos de porta paletas com kit de paletas. Gostei. Esse aqui é o kit de Jacarandaz Violeta. Jacarandaz Violeta. Que vai ter metade das paletas de Jacarandaz Violeta, metade das paletas de Pérola do Campo. Esse kit aqui é Embuia. Embuia. Metade das paletas de Embuia, metade das paletas de Pérola do Campo. E esse aqui é o kit de Pérola do Campo. Sim. Com todas as paletas de Pérola do Campo. Estão lindos. Se você estiver se perguntando, Léo, tem diferença de sonoridade? Eu vou dizer a você. Pouca. A diferença é mais estética e de dureza do material. Melhor que plástico? É diferente. O grupo é diferente. Vai ter um vlog específico sobre paletas em breve. Fica ligado. Mas eu vou tentar desmistificar algumas coisas. Mas, cara, é um presente muito legal. A gente gosta mais do porta paletas do que porque ela usa para guardar brindas, essa porcaria. Claro. Mas é bem útil. E depois que acabarem de fazer madeira, você pode comprar mais paletas de madeira e ficar usando porta paletas para usar. Vou botar outras paletas. Exatamente. Outras paletas. Tem um ímã. Ó, a caixinha. Você vai estar vendo o detalhe aí. E o mais legal é que tem cupom de desconto. Ah, isso é verdade. O mais importante. Pedais e efeitos. Um cupom de desconto para ter, acho que é 15%. 15%. Lá no site dele. O site da Jacarandace, que também vai estar aqui na descrição. Então, eu tenho esses três kits de paletas com porta paletas, fecho magnético, madeiras lindíssimas. Cara, vale a pena conhecer. Vale a pena experimentar. É muito lindo. Eu estou utilizando aí há quase seis meses, se você vai brincar. Acho que tem mais. As paletas, você quer que tem mais? Foi essa pandemia, não? Não, acho que não. Enfim, estou usando há um tempão. Tenho utilizado aí em 2020 todas as paletas de Jacarandace. Super satisfeito. Recomendo que você conheça também. E se você quiser presidir um guitarrista, dá um hitzinho, que ele vai adorar com certeza. Eu gostei. Vamos na próxima. Esse aqui também? Não, esse. O que é isso? Esse. Vamos para a próxima. Não, eu gostei disso. Vamos para a próxima. Nossa última dica. Grande dica. Eita. GT1 da Bombex M-Cases. É enorme. Velho, isso aqui, isso aqui mudou a minha vida. Por quê? Por quê? Para quem é músico, sabe que transportar instrumento, você tem que ter uma série de cuidados. Né? Porque vai para a mala do carro, tem outras coisas para carregar, um ficador, pedal board. Então, se você não tem uma mala gigante, é sempre complicado, sempre, assim, tem seus riscos. Tem, tem. Tem seus riscos. E, alguns anos atrás, Isley tem me dado de presente de passado, de vida dos pais, de Natal, alguma coisa, um bag. Que custou barato. E depois de ser mês, tem rasgado. E aí, eu fiquei arretado, porque, enfim, custou barato e... E aí, eu fiquei procurando a opção, e aí, eu conheci a Bombex. E aí, esse é o GT1. E isso aqui... É muito forte. É muito firme, velho. E agora, o que acontece? Para carregar... Vamos abrir? Vamos abrir. Para carregar a minha guitarra dentro do carro, eu passo a colocar a pedal board em cima, sabe? E boa. De boa, assim, sem me preocupar com a integridade do instrumento. Quantos anos atrás vão na minha guitarra, né? Na minha guitarra, fofinho, tudo deludado, com uns fechos com velho, que você mantém a guitarra bem posicionada. Cara, é um produto pronto para você levar para a guerra. É incrível, seu instrumento. Sim, gostei. Muito resistente, muito legal. Até dinheiro desse tipo, por descontinha. Permanece, eu não sei. Você vai ter que mandar uma mensagem lá para o Avidec, para a senhora da Bombex. O Avidec. O Max. Com um ponto de desconto para o Avidec. Com um ponto de desconto para o Avidec. E o Natal rola? Sim. Quer guitarra, extrato, tele. Mas se for, não sei. Mas extrato, tele com certeza cabe aqui. Cabe aí. Mas você pode perguntar ao pessoal da Bombex. Parece um modelo de guitarra. Eu quero um semi-case, um GT1. Cara, produtasso. É super firme. Super firme, super confiável. GT1 da Bombex. Nossa última negra. É isso. Então, finalizamos nossa dica com cinco dicas para você presentear. Fazer um guitarrista. Faça um guitarrista feliz do Natal. É fácil. É fácil. Você pode fazer um guitarrista feliz de Natal. Você tem milhares de guitarras. Não tem milhares de exageros. Tem milhares de exageros. Tem milhares de exageros. Tem milhares de exageros. Correias. Então, se você gostou, deixe seu like. Se você quiser ter a gente de volta, deixe seu like. Eu não vou atendendo a ficar trapeando um outro. Vou fazer o meu próprio vídeo. Mas é fio. Deixe seu like. Se você quiser uma parte 2, se for muito like, muito comentário, que é uma parte 2, a gente faz uma parte 2 com mais cinco dicas. Não pode ser mais cinco dicas. Depende do pessoal. É. Se o pessoal gostar... Você tem mais dicas. Você tem. Quem sabe. Tem, tem. Quem sabe. Se o pessoal gostar muito, a gente volta com mais cinco dicas especiais para você presentear um guitarrista. Pode ser no Natal? Pode ser no Natal. Mas pode ser na Páscoa, no aniversário, pode ser. Qualquer dia. Faça uma guitarrista feliz. Uma guitarrista feliz é melhor para a sociedade inteira. Contra a música da sociedade inteira. Tá bom? Valeu. Curta o canal. Compartilha esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreve. Deixe seu like. E até... Até o próximo. Valeu. E aí E aí E aí Tchau, tchau.